Mas esse é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada Calma Juliette, o cara só foi educado Calma Juliette, o cara só foi educado Disse oi, tudo bem, obrigado E tu chamou de namorado 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 Já tá fazendo até planos, olha que imaginação Tá fazendo até planos, olha que imaginação Chamou a Cláudia Cunhada e o Fábio de Sogrão Chamou a Cláudia Cunhada e o Fábio de Sogrão Calma Juliette, o cara só foi educado Calma Juliette, o cara só foi educado Disse oi, tudo bem, obrigado E tu chamou de namorado 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 Já tá fazendo até planos, olha que imaginação Tá fazendo até planos, olha que imaginação Chamou a Cléo de cunhada e o Fábio de Sogrão Que ativa o sininho, tá? É naquele pique